Deixe o seu like e inscreva no canal. Sejam bem-vindos. Curta nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Barraco pesado de Perli Rafael Ilha deixa Marcos Mion assustado e pior é revelado Fazenda 10. Mais uma roça se forma em a Fazenda 10 e, com ela, Novos Barracos. O dia oficial das tretas no reality show da Record deixou os peões com os nervos mais aflorados que o de costume. E sobrou para Marcos Mion colocar ordem na casa. Confira o que rolou no confinamento. Quem foi para a roça na Fazenda 10? Luane Dias, Perli Rafael Ilha são os participantes que compõem a 4ª roça da Fazenda. O fazendeiro Evandro Santo mandou a cantora direto para Berlinda. Enquanto o ex-polegar foi o mais votado pela casa. Com o maior número de votos. O cantor teve o direito de escolher o terceiro nome da roça e optou pela ex-humorista do esquenta. Barraco de Rafael Ilha e Perla durante o programa ao vivo. Perla aproveitou para lavar toda a roupa suja com Rafael Ilha e se exaltou ao condenar algumas das atitudes do cantor na casa. Enquanto Luane e outras participantes acusavam o cantor de ser machista. A dona do it atemporal tremendo vacilão foi além. Covarde. Você não gosta de mulher. Não tem coragem de bater de frente com os homens. A colocação de Perla veio logo após uma briga entre Chulapa e Ilha. Que não adotou a mesma postura intimidadora que teve em discussões anteriores com outras peoas. Você não tem coragem. Covarde. O Chulapa até chamou de mentiroso também e com ele você não xinga de volta. Afirmou a cantora. Revoltado. O ex-polegar aumentou o tom da voz e rebateu as críticas. Eu xingo quem me xinga. Não posso xingar vocês porque vocês são mulheres. Você está me violentando. Você está me xingando. Isso é uma coisa séria. Gritou Rafael. No meio do bate-boca. Marcos Mion tentou botar ordem na casa. Mas sem sucesso. Deixa eu falar uma coisa para vocês agora. Vocês vão ter muito tempo para discutir tudo isso assim que acabar a votação. Pediu o apresentador em meio aos gritos. Apesar da intervenção. Rafael, Perli e Luane continuaram a briga. E aí? O que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Deixe o seu like. Escreva o canal.